A operação policial foi deflagrada na região de Caratinga. Dois homens suspeitos do feminicídio ocorrido em Santa Bárbara do Leste, no mês de fevereiro. Eles foram presos. Trata-se da operação Is... Como é que pronuncia isso aí aqui? Pronuncia essa... Slayers? Ah, é porque é inglês, já colocou a pronúncia pra mim, né? Ah, eu não gosto de... Slayers. É, uai. Um mandado de prisão preventivo foi cumprido em desfavor de um homem de 29 anos, suspeito de estar envolvido no crime. Outro suspeito de 22 anos foi preso na segunda-feira passada. E ele tá de volta aqui, graças a Deus. É, o Roberto Tomás, pra repercutir essa operação na região de Caratinga. Seja bem-vindo e volta aí, Tomás. Boa tarde pra você, amigo. Oi, Nico. Muito obrigado. Boa tarde pra você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, esse caso, ele começou no desaparecimento de uma senhora de 42 anos, que é da comunidade do Correio dos Ferreiras. Lá no mês de fevereiro, no dia 27 de fevereiro, daí então, a polícia começou essa saga para poder chegar até os autores suspeitos de terem matado essa mulher de 42 anos, um homem de 22 anos, que foi preso, como você disse, na segunda-feira. E hoje, pela manhã, o segundo suspeito de participação nesse feminicídio, um homem de 29 anos que também foi preso no mesmo córrego de Ferreira. Nico, esse caso começou no dia 27 com o desaparecimento da Lucélia Rodrigues, que saiu de casa por volta de duas horas da tarde e, segundo informações, ela não retornou para casa. Segundo informações também, a polícia já começou a ser indagada pelos familiares que ela desapareceu durante a tarde, não retornando para casa. E, segundo informações, a polícia já começou a traçar alguns vieses para poder encontrar alguma dica e também informações para que leve ao paradeiro dessa mulher. Quem sabe ela poderia ter saído ou se machucado, ido para um hospital? Não sabia nada no dia 27. Mas a polícia descobriu alguns detalhes importantes através do disco de denúncia, que é o 181. Algumas informações foram repassadas e o corpo da senhora Lucélia Rodrigues foi encontrado em uma área de cafezal, lá no córrego dos Ferreiras, no dia 4, portanto, cinco dias após ela ter desaparecido. E o corpo dela, Nico, tinha sinais de estupro e também de violência, porque ela foi morta com o uso de um pedaço de tronco. A partir daí, aprofundou-se, então, a investigação da Polícia Civil da cidade de Santa Bárbara e também de Caratinga, que se empenharam aí. Portanto, o delegado Sávio Moraes esteve à frente. E tem outros detalhes sobre como se deu a investigação desde o dia 27 ao encontro do corpo no dia 4, já de março, então, aí até chegar à prisão desses autores esta semana. Nico, vamos ouvir. Desaparecimento da vítima, dia 27 de fevereiro deste ano. Localização da vítima, dia 4 de março deste ano. Corpo com sinais de violência física e sexual. Semanas antes de a vítima desaparecer, essa mensagem dela denunciando um parente, ela colocou no print da mensagem atos de pedofilia contra a filha dela. Era a primeira linha investigativa. Ao longo da investigação, elucidamos o crime. Realmente aconteceu esse crime por parte de um parente de 53 anos de idade. Ele confessou o crime diante dos elementos, apesar de inicialmente ele ter negado, ele confessou o crime. importunação sexual. A partir daí, nós desdobramos a linha de investigação, a equipe passou a analisar os hábitos da vizinhança, dos moradores do córrego dos Ferreiras, e, aliado a isso, aplicando técnicas tecnológicas de investigação, até chegarmos a um veículo que foi o que captou a Lucélia na estrada, ainda na estrada vicinal ali do córrego dos Ferreiras. identificamos o veículo, fomos até a casa, visualizamos o local, a equipe fez todo o estudo, o pregresso dos condutores do veículo, sendo que chegamos ao condutor, um jovem de 22 anos, com antecedentes criminais por furto, roubo, ameaça, diz de fato, e, diante dessas evidências, representamos pelo mandado de busca e apreensão e de prisão desse indivíduo, desse suspeito de 22 anos. Está aí, então, o trabalho de investigação da Polícia Civil da comarca de Caratinga, juntamente também com os civis, policiais civis de Santa Bárbara, para poder elucidar esse caso, um caso bastante complexo, que ainda vai ter outros desdobramentos, segundo a informação da Operação Slayer, que na tradução, assassino. Rico? É, Tomás, a gente vai acompanhar de perto, né? Obrigado, eu me lembro muito bem desse caso, né? A pessoa foi, ah, não, morta dessa forma, né? Abulizada depois, morta com um tronco de árvore, né? Tamanha maldade, né? Tamanha maldade, né? Isso é o momento em que os familiares têm que reconhecer o corpo encontrado, as imagens estão mostrando isso aí. Obrigado, viu, Tomás, por acompanhar esse caso de perto. É importante que vai tendo desdobramento, para quem acha que a justiça não faz nada, que as polícias não fazem nada. Está aí a resposta, né? Às vezes a gente noticia o caso aqui, não volta nele mais, mas tem desdobramento. Esse está tendo desdobramento. Dupla, suspeita de participação, foi presa. Suspeita, porque a gente não fala que ninguém é culpado a nada, porque o jornalismo não está aqui para isso. Quem vai mostrar isso vai ser um inquérito, depois vai remeter para a justiça, e lá, entendendo assim, o Ministério Público vai representar contra eles. É assim que funciona. Obrigado, viu, Tomás?